Olá aluno, olá aluna, eu sou o professor Marco Aurélio, professor da disciplina Sociologia. E hoje nós vamos falar de um tema importante para o seu vestibular. Nós vamos falar de Weber, Weber e sua ação social. Weber foi um sociólogo alemão de 1864 a 1920, foi o falecimento dele. Ele dizia o seguinte, que a função da sociologia e do sociólogo é o que? É compreender o sentido das ações sociais. Mas o que vem a ser ações sociais? Ele definia como ação social a ação em que o sentido indicado de um sujeito se refere à conduta de outro sujeito, eu explico. Ou seja, é um homem avaliando a conduta de outro homem dentro de uma sociedade. Aí ele dizia o seguinte também, que o homem passa a ter o significado e a especificidade do que? De um agente social. Ou seja, como eu disse, um homem avaliando a conduta de outro homem. Tinha como características principais o que? A não previsibilidade de sucesso ou de insucesso. Sendo que a cultura e a educação não podem dizer o que esperam do homem, sim o contrário. E aí a ética e a moral ficam impregnados como valores imutáveis. Tinha também como característica a possibilidade de vários sentidos. Ou seja, dentro de um grupo pessoal podem ter diferentes sentidos, diferentes ideias. E aqui ele diferencia relação social de ação social. Onde ele dizia que a relação social existe uma reciprocidade diferente da ação social. Podendo ser mais aprofundado. Sendo que uma busca, o convívio duradouro. Podendo haver diferença de comportamento mais orientação nas ações. Assim, poderiam haver diferença de opiniões. Porém, as ações eram orientadas em conjunto. E isso a gente está falando de relação social diferente de fato social. Aqui é uma crítica ferrenha a Durkheim. Ou seja, em relação ao objeto do estudo sociológico. Optando aqui pelo estudo das ações sociais. Isso Weber. Diferente de Durkheim. Que estuda o quê? Fatos sociais. Só aí já há um choque. Aqui, Weber rejeita pesquisas em que se baseiam em descrição de fatos. Ele não abona as pesquisas. E aqui, Durkheim apoia principalmente as ciências naturais. Há também uma classificação dos tipos de ação social. No caso, são quatro que Weber classifica. A primeira delas é a ação social com relação a fins. Ou seja, há uma escolha dos meios para se atingir um objetivo. Assim, o sujeito emprega um determinado meio para se atingir aquela meta, aquele intuito. Tem-se como exemplo aqui o empresário capitalista que emprega meios para se atingir lucro. Ou um político que tem ali do Maquiavel. O segundo tipo de classificação é a ação social racional com relação a valores. Ou seja, aqui há um valor, há um idealismo que orienta a ação. Esse valor pode ser religioso, moral, ético, político, estético, dentre outros. Aqui, como exemplo, o político que acaba perdendo as eleições, mas não abre mão do seu idealismo. Aqui tem-se como exemplo também o artista que faz seus quadros e não os vende. Simplesmente o que ele faz por prazer. A terceira classificação é a ação social afetiva. Nesse caso aqui não é racional. Atentem-se a isso. A conduta aqui é motivada pelo quê? Por sentimentos, por algo intrínseco, por algo subjetivo. Aqui tem-se como exemplo amor, ódio, vingança, medo, dentre outros sentimentos que podem motivar uma ação social. Aqui o exemplo clássico do marido traído. O homem chega em casa, pega sua mulher com o amante, pega o 38 e dispara seis tiros na mulher. Isso é uma ação social afetiva movida pelo quê? Pelo movimento de ódio, de vingança. Por último, a ação social tradicional. Ou seja, a conduta que tem como fonte a cultura, hábitos, algo que já está intrínseco, que já está ali na sociedade. Aqui tem como exemplo o casamento na Índia. Do casal que não se conhece e que os pais arranjam o casamento com base no quê? Na cultura. A cultura justifica aquela ação social. Esses são os quatro tipos de classificação das ações sociais por Weber. Assim, aluno, concluímos mais uma aula. Espero que tenham entendido a matéria.